Então se inscreva no canal, coloque os fones de ouvido em vocês dois, sai daqui e vai e você fique com o vídeo Bom pessoal, isso se chama Inaudível Para quem não sabe o que é, é um vídeo que eu vou sussurrar bem pertinho do microfone e de quebra ainda vou fazer alguns sons com a esponja Para você relaxar e sentir sono Antes de eu começar a falar Inaudível, como eu falei agora, eu vou pedir para que você se inscreva no canal se não for inscrito Porque estamos na nossa maratona de 60 vídeos em dezembro, ou seja, 2 vídeos por dia o mês inteiro Vai ser isso pessoal, até esse meio, até no Natal, até no ano novo Ai no dia 1 eu dou uma descansada, no dia 2 de janeiro já volta tudo de novo Bom, eu espero que você goste, coloque os fones de ouvido e vamos lá para o relaxamento E vamos lá para o relaxamento e aí O que é isso? Como tem que estarmos nessa? Só Acho que vou fazer um vídeo O que é isso? 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 Sim Associação Tchau 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 Analoe Então Não sei Talvez não seja tão bom o meu inaudível, mas me desculpem por isso, gente. Eu não sei, eu não sei muito bem fazer inaudível, é uma coisa meio difícil, por isso que eu nunca vou fazer um ASMR que seja inaudível muito alto. Esse é com esponja, mas como vocês estavam pedindo bastante, eu vou fazer um só inaudível, acho que semana que vem, tá bom? Mas é isso, pessoal. Deu uma batidinha aqui em vocês, me desculpem, deixa eu arrumar aqui você. Tchau. 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 naa 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 Bom, pessoal, foi esse o vídeo Espero que você tenha gostado Se você gostou Não esqueça de deixar seu like E se for esse meio mais Simplesinho mesmo, mas mesmo assim Eu espero que eu tenha te relaxado Pra você se preparar pra dormir Tá bom? A Lipe te deseja uma ótima noite Um beijão E até a próxima Te vejo amanhã em mais umas meias 21 horas Beijão E agora eu vou dar o beijo Pra quem Me segue no Instagram Lógico É aqui, não vou tirar Pra quem me segue no Instagram Eu Fiz Um pedido assim De quem tirasse print De que botou O despertador Pra tocar Na hora que saísse o vídeo Ia ganhar um beijo Então vou ver aqui agora Com vocês Quem que foi que fez Bom, vamos lá Não foram muitas pessoas Mas tudo bem A Gê A Gê A Gê Mandou Então Vamos dar um coração aqui A Gê Mertins Qual o nome dela Tinha que ter mandado Tinha que ter mandado Tinha que ter mandado Não mandou Não mandou O Nicolas Andrade Campos Recebeu o coraçãozinho Quer dizer que recebeu o salve O Miguel for all Deixa eu ver Não mandou O Miguel for all Eu acho que é Miguel 2 all Recebeu o coração Quer dizer que recebeu Tá, beleza A Santos V Carol É o user dela O nome dela é Carol Um beijão Está aqui Salvos Carol Vamos ver Vamos ver Vamos ver Vamos ver Vamos ver Vamos ver Vamos responder isso aqui Obrigado Vamos lá Pessoal Acabou Acabou Realmente acabou Mas Eu vou sempre estar fazendo isso Pra você Pra você Ficar sabendo Você precisa me seguir lá No Instagram Porque É por lá que eu aviso Ah Tem Eduardo Oliveira também Isso Acabou gente Porque lá eu sempre Vou ficar avisando Quando vai ter isso E talvez você possa Ganhar um beijo também Agora sim Um beijão do Lipe A todos E até a próxima Fui Tchau Seus lindos Tchau 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 Tchau